Durante o período de carnaval, 11 municípios goianos receberam a operação balada responsável e com um trabalho intenso do DETRAN, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o saldo foi positivo, segundo o gerente de fiscalização e regional do DETRAN Goiás, Tenente Coronel Márcio Vicente. O balanço é claro que é muito positivo, mesmo porque apesar dos números serem altos, foram mais de 300 condutores autuados no artigo 65, mas isso reflete perfeitamente no Estado, deixando o seu braço de fiscalização e educando as pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos a parceria da gerente de educação para o trânsito que tem feito o trabalho educativo. Levando em consideração o comparativo deste ano com 2015, durante o feriado prolongado de 2016, foram abordados 3.266 veículos, 806 a menos que em 2015. O que chama a atenção é a quantidade de condutores abordados, sob influência de álcool, o número quase que duplicou. Em 2015 foram 183, este ano 305. São duas modalidades de penalidade, uma administrativa, outra criminal, e percebemos que o ano passado foram 34 pessoas conduzidas ao distrito policial, 34 pessoas foram autuadas em fragrante, e este ano foram seis. Isso não quer dizer que o quadro está bom, eu acho que houve a diminuição do índice de ingestão de bebida alcoólica pelas pessoas, mas que ainda continuam bebendo e dirigindo. Dirigir sobre a influência de álcool gera, sim, penalidade, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Além de multa que vai pesar no bolso no valor de R$ 1.915, se for comprovado pelos índices registrados pelo bafômetro teor acima de 0,34 milímetros de álcool expelidos pelos pulmões, o condutor terá a suspensão do direito de dirigir por, no mínimo, 12 meses. Segundo o gerente de fiscalização e regional do DETRAN, Goiás, a lei pode ser ainda mais severa na parte criminal, ou seja, caso o condutor dirija em razão de influência de álcool ou de substância que determine dependência, a pena será detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão do direito de dirigir. A saída, então, é só uma. Já é comprovado por estudiosos que, independente da quantidade de álcool ingerido pelo condutor, ele altera, sim, os seus reflexos e isso, com certeza, irá dificultar a sua direção e, infelizmente, poderá vir a envolver um acidente grave ou gravíssimo, colocando as pessoas em risco.